O mundo inteiro lá no dia 27 O Flamengo que vai jogar contra o Inter no sábado lá no Beira-Rio e depois na terça-feira O compromisso será contra o Grêmio Recebe no fundo o Ramon, pintou o cruzamento embaixo, a defesa tira parcialmente Volta no Vitinho, arruma, trabalha de lado o jogo Tendo o Fluminense por 1x0 em Caxias do Sul Vitinho, levou a melhor, bateu de primeira, tem desvio Mudou a estratégia, bateu alta, entrada na pequena área, Davi Luiz subiu No meio de três jogadores do Flamengo, eles deixaram ele dominar E ele achou o espaço pro jogo No primeiro tempo você vai curtindo o melhor do Brasileirão nesta noite especial Aí o Cássio pro garoto, o João Vitor Personalidade, ó, driblando dentro da própria área Passe longo, Cássio, ameaçou sair, decidiu ficar, proteção da defesa Opa! O Vitor Gabriel Apenas o tiro de meta confirmado Bom, a gente passa bem, insistência do Renato Correia Pra abrir o jogo aqui pela direita Ele tá sinalizando que numa hora que ele foi bater na bola Sentiu a posterior da coxa direita Kennedy, perna esquerda na bola, ele cruza pra dentro da área Bateu pro lado errado o João Vitor Diego também sai da bola, pintou o levantamento do Kennedy Kennedy, Diego com o peito pro Vitor Gabriel Tem proteção da defesa Mais uma vez o Corinthians tem tiro de meta Rapaz! Que que é isso? Empurra dali Depois Thiago Maia e João Vitor cabeça com cabeça Que coisa feia O lançamento é longo Thiago Maia, cabeça erguida pra dar o passe Antecipação do João Vitor Sai errado, parte e rebate Tromba dali, tromba daqui João Vitor na bola Caiu Kennedy vai chutar de canhoto E você casa Olha o Vitor Vai espaçar a defesa João Vitor com ele Os dois amarelados O João Vitor Com mais o Cássio teve Ele arma as jogadas Ele parte pra cima Pra clarear Pra fazer isso Jogar em velocidade ali Em cima do Gustavo Lusquim Nas costas do Felipe Luiz Ou no mano a mano Que ele também é forte no mano a mano De novo né O Diego não foi feliz Com o Diego Levantou Muita marcação do Bruno Henrique O Renato Augusto Grande forma na mão E ele gosta muito O Renato Mas se voltar a jogar bem O ano que vem Eu não tenho dúvida A galera com o João Gomes Invadindo a área Pro meio No Bruno Henrique Sai na cara do goleiro O Cássio defendeu Cássio defendeu No Bruno Henrique Ele acelera pra cima do João Vitor O Michael já cuidou O Cássio Ofício O centroavante Bruno Henrique Recebeu Dividiu com o João Vitor Caiu O Bruno Henrique No que caiu Já virou pro Daron Daron O João Gomes Gira Pra invadir a área Dividiu O João Gomes Por baixo Ela não chega Do Bruno Henrique O Bruno Ela foi interceptada Pelo João Vitor Volta no Diego Vai subir de novo Ali o zagueirão Tico Lançou lá pra dentro Da área Vai subir ali Pra buscar um desvio De cabeça O João Gomes O João Vitor Com personalidade Também decide Partir pra dentro Vem pra cima Cruza João Vitor Lançou 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 Lançou! Lançou 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 Lançou! Lançou 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 Lã вам Lançou 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 A ONTO! A ONTO! A ONTO!